Inspiração e empoderamento. Jovem angolana conquista independência financeira com negócio de suplementos. Quem quer ter um corpo bonito, lindo, sem precisar jardar, basta entrar em contato com a Rainha Isabel Cosméticos e a solução. Parem de viver com o estilo me dá sol. Vão atrás daquilo que vos pertence. Ah não, ele é mau homem, tem que me dar. Ok. Faz também o teu caminho. Seja uma mulher empoderada. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, aqui foi para vocês. Vosso bom e-discresse para mais um vídeo nesse canal pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notas. Fica a perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem um dinheiro extra. Só que as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacta agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua moto, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa e eles vão cuidar absolutamente de tudo e mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vai receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí você vai conhecer todos os pacotes. É um cenário onde muitas mulheres ainda buscam segurança financeira por meio de relacionamentos. Uma jovem angolana, conhecida nas redes sociais como Rainha dos Cosméticos, decidiu trilhar um caminho diferente. Ela se destacou ao abrir seu próprio negócio de suplementos e cosméticos. Mostrando que é possível alcançar independência financeira com coragem. Diferente de muitas mulheres que ainda dependem financeiramente dos homens, essa jovem batalhadora decidiu que construir algo próprio seria a chave para o seu sucesso. E o que ela fez está nos manuais de como se tornar um empreendedor. Ela identificou uma oportunidade no mercado angolano que é conhecido por ser desafiador e fechado. Especialmente para as mulheres. Não é fácil empreender em Angola. Não é fácil, ok? Porque é um mercado muito fechado. As coisas são bem nichadas, então é difícil se aparecer e conseguir atrair um bom público. Porém, com força e coragem é possível. Ela enfrentou todos os desafios que apareceram na sua frente, mas conseguiu vencer todos os desafios. Ela é uma inspiração para muitas mulheres. Eu encontrei vários depoimentos de clientes dela que estão satisfeitos com os seus trabalhos. Constantemente eu faço isso no canal. Publico sempre uma jovem que está fazendo um negócio assim na rua para mostrar que é possível conseguir. Por exemplo, esta jovem. Esta. 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 São jovens que eu encontrei a sua história na internet e achei interessante para motivar mais mulheres. E há dias encontrei a história da jovem rainha dos cosméticos. Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em Angola, acesse agora o nosso site que é enriqueestresse.net. Aí você vai receber todas as informações no ponto, minha família. Não perdem tempo. O site foi criado com muito amor para atualizar todos que acompanham o nosso canal. Mulher empreendedora vale ouro. Depender de homem e norte. Rainha Isabel Cosméticos é a solução para ti. Para quem quer ter um corpo bonito, lindo, sem precisar jardar, basta entrar em contato com a Rainha Isabel Cosméticos. É a solução. É a solução. Temos suplementos para dar massa muscular, chás para emagrecer, cremes para hidratar a pele, ovos faciais, super bom. Cremes para o bumbum. Temos muito e muito mais. Temos também suplementos para os rapazes, não é? Para dar massa muscular. Olá! O segredo da gostosura, Rainha Cosméticos. Ei! Ei! Satona Pele! Ela entendeu que as soas estavam sempre a ir nos jardadores para comprar produtos de jardas que te fatigam. Dá lá porque não é para dar bom. Então, elas vão na jardas, então eu posso importar suplementos e vender. Elas vão tomar suplementos e vão no ginásio para ganhar massa muscular. Está muito bom! Ela viu o negócio aí e começou a importar vários tipos de suplementos e começou a vender. E também com alguns produtos de beleza. Ok? Então, família. O que ela fez é o que o manual do empreendedor ensina. Tens que sempre encontrar um problema e trazer uma solução. É dessa forma que você vai conseguir se destacar em qualquer tipo de mercado. Ela viu, não? Muitas mulheres angola querem ter corpo bonito. Muitas! E outras estão muito secas. Ok? Então, com suplementos, elas vão conseguir solucionar o problema. Vão conseguir, vão tomar aí os suplementos aí, vão treinar e vão fazer acontecer. Agora, com jardas, suplementos não é crime. Vendem. Apenas deixem de encontrar uma boa marca que vai te ajudar a alcançar os teus objetivos. Eu conversei um pouquinho com a jovem rainha dos cosméticos. E ela disse que começou mesmo com um bocado de coisas, sabe, né? Suplementos importou alguns. Começou a vender, a vender, a vender, a vender, a vender. Ela começou a crescer. Por quê? As suas clientes. Estamos aí pra quê? A escrever depoimentos. Falei, não, eu comprei na fulana. Saiu bem. Comprei. E mais pessoas começaram a falar, não, o nome dela não é mesmo a funcionar. E começou a ter um volume grande de pedidos. E pouco a pouco, ela começou a enviar os seus produtos até fora de Luanda. Então, tá assim, Malange, Benguela. Ela vai fornecer os seus produtos em qualquer banda. Isso é muito bom. Então, vamos... Epa, não só criticar as pessoas. Sempre que vamos ver uma história motivadora, vamos apoiar. Para que mais mulheres possam seguir o caminho certo. O caminho certo é conseguir o que é teu. Ok? Depender por um tempo, mas assim que você conseguir também o quê? Uma estabilidade vai atrás da sua história. Então, a minha mensagem do dia hoje é lutem para alcançarem o vosso espaço. Ok? Se você gostou desse vídeo hoje, deixe o like, comente e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola. Que abençoe. Vamos assistir agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.